Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Hamilton pode ser desclassificado do treino classificatório para a corrida sprint de amanhã. O Hamilton voou na classificação hoje no Brasil, mas aparentemente a sua asa móvel estava fora das conformidades, segundo o regulamento. As asas têm uma distância mínima e máxima ali entre as aletas, que devem ser respeitadas. Só que a asa do Hamilton estava abrindo mais do que os 85mm permitidos pelo regulamento. Sendo assim, o delegado responsável da FIA, o Joe Bauer, encaminhou a notificação aos comissários que decidirão ou não pela desclassificação do piloto da Mercedes. Caso o Hamilton seja desclassificado, ele parte da última posição amanhã na corrida sprint. Lembrando que ele já tem uma punição de 5 posições para a corrida de domingo por conta da troca de um componente do motor. Eu vou ficando por aqui, se você gostou não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.